O Brasil passou pelas oitavas de final. Nós estamos falando do Campeonato Mundial de Futebol de Rua. Hoje, por causa do mau tempo, o torneio que vem sendo realizado nas ruas foi num ginásio. E não perdeu o seu objetivo, promover a integração entre os jogadores. A gente todo me não bateu o gol! 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 Hoje, 16 times de 14 países participaram do Campeonato. Dois times do Brasil jogaram juntos. São Paulo e Porto Alegre competiram por uma vaga nas quartas de final. A paulista Andrea foi a artilheira do time. Estou emocionada por ter feito esse gol. Ah, foi... sei lá, estou emocionada. Aqui o importante não é vencer e sim participar. Tem brasileiro dando uma ajuda ao time alemão em nome da amizade. É amizade. Um tem que se unir um com o outro. O futebol de rua vem integrando jovens de 20 países. A amizade, a mediação de conflitos, a inclusão social são as ferramentas desse campeonato que vem mostrando mais uma faceta do esporte. O Mundial de Futebol de Rua é organizado de tal modo que as delegações que estão aqui têm uma visão integral da cidade de São Paulo. Eles estão hospedados nos céus, portanto, nas periferias. Então a gente não mostra só uma cidade de cartão postal. A gente mostra uma cidade com todos os seus contrastes e com todas as suas belezas. O futebol de rua está dando uma demonstração para o Brasil e para o mundo que é possível o futebol ser uma ferramenta de desenvolvimento cidadão. A gente mostra um tempo. Obrigado.